E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a ma... Eita, eita, mais um vídeo de... de... de COD, de Call of Duty. Eu ia jogar o AW, o pessoal falou pra mim, não, joga o Black Ops que é muito melhor, não sei o que. E eu falei, beleza, mas muita gente no Twitter... puta, já comecei me fodendo. Muita gente falou pra eu jogar o Black Ops, mano, tá difícil pra caralho. Olha a galera que joga, joga há muito tempo. Eu sou... eu sempre fui ruim em COD, né? Quem é dos antigos que nós já viu eu fazendo vídeo de COD, meu Deus do céu. E eu sou ruim na caralho. Falando então, véi, é um desastre. Mas vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu gosto de COD, eu me divirto jogando COD. Então, o que eu quero realmente é isso, é me divertir, talvez trazer alguma coisa pra vocês. Um road to jogar decentemente. Não quero ser um profissional, mas eu acho que dá pra gente melhorar um pouquinho. E o Black Ops 2 é bom que é um aquecimento pro Black Ops 3 que está vindo. Aí já foi anunciado, modo zumbis, caralho. Se vocês quiserem que eu traga zumbis, também me avisem. Mas, mano, assim, eu sou ruim pra caralho. Eu já tô... Então, mano, se você quiser assistir meu vídeo, não espera, tipo, Ah, o Patifo vai fazer uns frags incríveis. Não, eu tô aprendendo, entendeu? E é divertidinho e tal. Se não me engano, o Drizzy também gosta bastante. Então, eu vou tentar conversar com ele. Às vezes ele é anima de gravar comigo. Vou falar com o pessoal da Patifaria, com o Reginho, com o estéreo. Às vezes rola, entendeu? Uma galerinha aí pra jogar comigo, olha. Ele veio a primeira camuflagem aqui da minha arminha. Mano, o negócio é que, assim, eu tô camperando hardcoremente, sabe? Eu não tô mentindo, não. Tô pagando de A, não. Sei jogar, não, mano. Eu não sei jogar. Eu tô mega camperando agora. Eu tô tirando cego. Preciso ter uma noção do desespero do rapaz, né? Tem um brother ali, ele vai morrer na minha frente. Eu não vou lá pra morrer, não, mano. Na moral. Pô, filho da puta, matou a correr ou não? Mas eu matei. Aí, ó. Deu. Tô com frag positivo por enquanto. Já considerem aí, ó. 5 barra 3, esse é o Patif, tá? Porque de agora em diante eu vou jogar mal pra caralho, porque é sempre assim. Eu começo razoavelmente bem e me foda o resto da partida. Porra, mano. Caralho. Se eu tivesse em silêncio agora, eu acho que talvez eu tivesse matado esse brother. Porque eu não ia estar distraidão, entendeu? Trocando ideia. Pá. Então eu ia ser bem melhor. Eu fiz uma classe basicona, MP7, tunadona com... Ai, caralho. Com alguns perks que vão me ajudar a atirar um pouco menos pior. Puta, que pariu. Eu matei mais um, caralho. Tô matando um pouco. Tô matando bastante, jovens. Tô matando bastante pra quem tá... Me fudindo. E trocou o respawn? Não, porque eles vão rodar do outro lado. Então assim, tá ruim. Vamos ver o que vai acontecer. Como eu falei, não coloca impressão. É gostosinho. Uma partidinha de vez em quando. Ui, cuzão. Caralho. Então assim, de vez em quando vai dar pra jogar uma partidinha ou outra. Vai dar pra brincar aí no Black Ops. É engraçado como ele é cadenciado, né? Principalmente depois daqueles cods que a gente voava, dava turbo. Não tem aquela dash agachada. Por exemplo, é um bagulho que eu sinto uma diferença do caralho. Eu não sei se positivo ou negativo. Eu sinto diferença. Tá no... Caralho, mano. Tô matando bem até, hein? Tô matando bem. Olha outro, olha. Ó, matei. Matei aquele ali. Matei também, jovens. Tô 9 barra 6 aí. Tá razoável. Tá razoável. Eu tô tentando me concentrar. Ah, eu tô jogando no PC, tá? E eu comprei no site da G2A o COD. Mano, o COD na Steam tá 120 reais. Esse COD aqui. 110, sei lá. E na G2A eu paguei 40 reais. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês possam comprar. Também pra quem quiser jogar comigo. Se bastante gente jogar, a gente pode até montar um clanzinho aí. Um PTF. Ô, filha da puta. Chato esse cara de faca, né? A gente pode criar um clanzinho aí, quem sabe? A patifaria aí do COD e do BO2. Legal, né, jovens? Legal. Pode ser divertido. Eu não sei como é que funciona. Eu acho que eu preciso pegar nível alto pra criar. Mas qualquer coisa vocês criam e eu só entro, né? Alguém que manja mais do que eu até pode criar aí. Eu botava mó bem. Agora eu fidei aqui os brothers, né? Eu estraguei meu frag. Mas tudo bem. Eu falei pra vocês aproveitarem os bons momentos aí do vídeo. Porque eles são poucos, né? Caralho! Errei tudo ali, mano. Pior que eu precisei carregar. Que merda. Cara, ele deu mó pala perto de mim e eu me fodi. Cara, eu vou por cima desse nec. Eu vou tentar pegar aquele brother lá, velho. Ô, amigo, é você? Eu precisei querer inimigo, cara. Eu tinha certeza que era inimigo. Ai, 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 ai! Tô levando o time não sei de onde, parceiro. Eu faço umas burrices, gente. Eu não conheço muito bem. Eu conheço os mapas, né? Ah, não conheço muito bem os mapas. Tipo, ah, tem uma posição ali que o maluco é apelão e tal. Tem uns bagulho assim que eu não vou manjar, entendeu? Ai, 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 ai. O cara espanou nas minhas costas. Eu nem vi, velho. Caralho. Ô, meu time ganhando comigo em primeiro. O que é um absurdo. A gente tá muito ganhando. O brother chamou um helicópterozão aí. Ah, mano. Ó, pra vocês terem noção de como eu tô jogando mal, eu não chamei até agora nenhum desses negócios aí. O AV, tá ligado? Joguei umas cinco partidas, já não chamei um AV. Só pra vocês terem noção do nível, né? Tá feia a coisa, já, velho. Tá feia a coisa. Eu falei pra vocês não esperarem nada demais, né? Mas a gente vai se divertir. Mano, o que que é isso? Tá explodindo tudo aqui, velho. A gente vai dar uma sorte de pegar uns caras de costas, aí a gente pontua, né? Essa é a parte legal. Olha, eu peguei um brother de costas ali, ó. Falei pra vocês, essa é a parada. É pegar a cara de costas, velho. Mesmo que tá moscando, você vai lá, eu fico... Minha jogatina de BO2 é ficar correndo pelo mapa e procurando inimigos de costas. Essa é a verdade. Mas vamos lá. Ó, meu time tá ganhando já. Mas assim, aí... Óbvio que é por minha causa, né? Tô carregando aqui, ó. Tô carregando. Três barras... Ai, ai. Fudeu. Eu vi a bombinha voando. Eu falei, mano, o que que eu vou fazer, né? O que que eu vou fazer? Eu devia ter pulado pra cima da mina ali, enquanto ela tava jogando. Vacilei. Mas a gente vai pensar nas técnicas, né? A gente vai... Ops. Ó! Nossa, eu pisei na bomba. Ah, sentei na dinamite, né? Eu não sei. Ah, eu não sei os nomes das coisas, tá ligado? Tem uns bagulho que tem nome. Ah, dei um não sei o que no cara. Um Michael Nevis. Eu não sei o nome dessas coisas não, mano. Eu só... Mano, eu só corre e atiro, viado. É isso que eu sei fazer nesse jogo. O cara vai sair aqui em cima e ele acha que eu não tô ligado que ele vai estar aqui em cima. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui dando bala. Valeu. Esse é o meu objetivo no jogo. Correr e pegar brother de costas. Me movimentar, né, velho? Pelo menos isso eu tenho que aprender a fazer. Eu tenho que saber fazer. Ai, ai, ai. Opa. Ih, caralho. Tem boizadeira. Eu tô levando tiro aqui nas costas. Eu não faço nem ideia de onde. Ali, ó. Opa. Perdemos. Mas foi legal, jovens. Ó, o frag não ficou negativo. Começamos bem. Se vocês quiserem que eu faça road pra alguma coisa, me avisem. Eu quero liberar as camuflagens em gold das armas. Começando provavelmente pelo MP7, que é o que eu sei jogar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa jogatina. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixar o seu joinha, o seu favorito. Se inscrever no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço do pató. Até a próxima. Aliás, seu joinha é o que diz se a série continua. Beleza? Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Fui!